Boa tarde amigos, boa tarde, boa tarde. Aqui trabalhando, trabalhando um montão, correria total e a gente tá aí. Hoje, inauguração oficial das câmeras de segurança da cidade, não fomos convidados para ir lá fazer o trabalho, mas nós somos de uma humildade, de um sossego tranquilo. E a gente tá aí, os grandões aí são convidados, mas nós como somos polêmicos e não engolimos certas coisas com ela abaixo, não somos convidados para esses eventos. Mas a gente tá aí, sabemos que fizemos a nossa parte nesse trabalho aí, e sabemos que nós temos a nossa contribuição, mas tudo bem. Nossa humildade é suficiente para saber até onde podemos chegar. Mas a gente tá aí. Hoje a gente tem uma reflexão do irmão Marcelo Tiene, que diz, hoje é um novo dia. Daí Diego, as câmeras estão funcionando normalmente, né? A vigilância da cidade, elas... Boa noite, Gabriel. As câmeras estão instaladas lá na Brigada Militar, na sala de monitoramento. Ficam 24 horas sendo monitoradas, 9 câmeras que estão instaladas, e sendo monitoradas para qualquer coisa que aconteça ser fácil a identificação. Então, tá funcionando aí para nos dar segurança. É um passo muito legal para a nossa cidade e aí para nos dar segurança. Mas nós não fomos convidados para ir lá para a inauguração oficial e fazer a matéria da abertura oficial da Boena Ivano Carbone, das câmeras de vigilância. Mas a gente tá aí. Nós somos de uma umidade tranquila. Tudo bem, não vamos levantar o mérito da questão. Mas tem coisas que a gente sabe aí que tá na manga. A hora que puder largar, a gente vai largar. Tem até gente aí usando água e falando... Ah, deixa quieto, isso aí é para outro papo, outro dia aí. Primeiro a gente vai documentar o caos e a causa lá. E aí a gente vai mostrar que tem um que tá falando, ó... A boca bem grande aí na cidade e tá fazendo coisa rara. Mas tudo bem, não quero comprar briga com ninguém sem antes ter as provas, ter a conta. Aquela conta assim, sabe? Ó, ó... Tá na mão, tá na mão. Me aguarde. Me aguarde, me aguarde. Vai deixar de ser bocuta. Vai deixar de falar mal. Mas vamos lá, gente? Vamos ao que interessa. Hoje é um novo dia. E nada muda na vida. Na verdade, tudo muda sempre. Cada célula do nosso corpo é resposta. E avançam em um complicado ciclo de renovação que leva à exaustão biológica. E com isso, à velhice. A desorganização do corpo não pode ser impedido. Às vezes, retardado. Mas é um avanço natural. Já a desorganização das nossas vidas será sempre uma forte opositora às nossas chances do bem-estar. Queremos êxito, mas não planejamos. O acaso que nos auxilia é apenas a pior solução possível, mas que ainda podemos pegar e usar. Esperar pelas coisas sem ter dado nenhum tipo de colaboração é como esperar que chova no deserto. Pode acontecer, sim. Mas você irá sucumbir a nós. E como fazer com essa desordem? Como posso resolver essa minha demanda de evolução positiva? É como perguntar, na verdade, como atingir a felicidade. E a felicidade não é uma meta, mas um caminho. Escolher ser feliz é apostar em uma estrada sem desvios, sem atalhos. Às vezes longa e entediante, mas sempre bem pavimentada. Em termos práticos, evitar os meios alternativos, os improvisos, o jeitinho e ter sempre algumas metas curtas dentro da sua meta principal. Chame essas metas de estágios. Estabeleça um prazo curto e razoável e tente cumprir. Se mesmo assim não der certo, então a forma já partiu equivocada. Então refaça do zero. Ou o prazo foi curto demais. Você vai ser feliz à vista se estabelecer a felicidade. Você vai ser feliz à vista se estabelecer a felicidade a prazo. Legal, gente. Então a gente tem que ter as metas aí. Muito legal isso aí. Muito interessante. Dá para ler com bastante calma depois. Eu fiz a leitura meia rápida e sem dar aqui a lá. Mas está aí para a gente reler depois. Então fica aqui o meu desejo. Obrigado a Militar. Com certeza. Obrigado a Militar sempre. A Polícia Civil sempre. Que essas câmeras estão disponíveis à segurança da nossa cidade. O meu amigo falar. Eu acho que não merecem ser lembrados. Mas aquela festa pomposa. Aqueles organismos aí. Todo ano. Eu quero saber algumas coisas. Já que são tão, né. Eu queria uma prestaçãozinha de contas. Do movimento. da venda dos lugares onde os expositores estão. Eu gostaria. Gostaria não. Eu acho que a população gostaria de saber, né. E por que o município tem que ajudar tanto. Já que é uma feira. Dá. Então por que que o município tem que prestar. Né. Já que eles são. E ó né. Eu gostaria de. De ter em mãos um balanço das últimas. Ou até da última. Podia ser da última. Como foi a última. Que nós tivemos lá em cima. Então fica aí. A população quer saber. O balancete. Da última. Fê. Abraço gente. Abraço. Hoje eu tô meio. Abusado. Abusado. Como diria os outros. Nojento. Boa noite gente. Um abraço a todos.